Glória a Deus, cumprimenta todos a paz do Senhor, glória seja dada no nome do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para adorar a Ele porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, aleluia e eu quero te dizer nessa frente que você tem um dono, aleluia, fala assim ó, eu tenho um dono e Ele cuida de mim, aleluia, Deus está cuidando de nós e você que está passando por determinadas situações, não pense e nem fale que Ele não está te ouvindo, pois Ele está te ouvindo, aleluia e Ele vai te ajudar a passar por essa prova, glória e eu falo, Deus fez este hino, fez que os irmãos me ajudem, faz tempo que eu não canto Deus, entra ao meio do povo que te fazencedor acima de todos e de todos, Ele é Senhor sua honra e a sua glória, não dá pra crer ela é Deus ninguém quiser me deter, alguém quer agir pra meать meu nome ewell seu amor ele vai ressurgir pra mostrar a grande autoridade da sua man ele é bem maior de todos em seus dedos bem como alguém que mel Música Música O meu Deus, olha só Música 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 Música